Salve rapaziada, Junior mais uma vez na voz trazendo mais um vídeo, hoje um vídeo tanto quanto diferente porque nós já finalizamos aqui a task dos 5 mil minotauros aqui no tibia, que é a turn of war e agora nós vamos estar lá enfrentando o boss, que é esse boss, o minotaur boss, que pode dropar dois itens fodas, um que sempre dropa, que é o Nose Ring e o Dwarven realmente, muitas das vezes né, mas pode não cair, então vamos lá, valeu! I'm waiting, and always hesitating, kryptonite desires, set my heart afire Heart on fire Set my heart afire Yeah E aí Tchau, tchau. 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 Então, galera, vou pedir para vocês deixar o like, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. E é isso aí, compartilha o vídeo, deixa um comentário, deixa um feedback, que vai estar sempre ajudando. É isso aí, galera, valeu. Mais para frente vai ter próximos vídeos. É nóis, fui!